Então, Cena Contemporânea é um dos mais importantes festivais de teatro internacionais do Brasil e que tem atraído artistas de todo o mundo para mostrar a sua cena aqui na capital do país e durante 13 dias Brasília se torna a capital das artes cênicas. Então são espetáculos de dança, de teatro, performances, além de shows musicais e é um festival com 20 anos de criação, esse ano está na sua 16ª edição e já extrapolou também as artes da cena. Hoje nós temos shows, debates, encontros, é um espaço de pensar arte, de pensar cultura, de apreciar essas linguagens artísticas, de construir parcerias, redes de articulação. A lei Manê é a lei mais antiga que a gente tem para apoio à cultura. Ela possibilita que várias empresas possam estar aportando recursos em projetos culturais e no nosso caso especificamente é fundamental porque através da lei Manê tivemos o patrocínio da Caixa Seguradora, que é a maior patrocinadora do festival esse ano e além de contar com o apoio, com o patrocínio também da Petrobras e da LIC e ainda temos o apoio de diversas empresas de Brasília, como o SESC e as empresas montadoras que prestam serviço, como o RPS, palco-locação. É super importante criar mecanismos que possam aumentar o potencial de captação dos projetos culturais e do entretenimento das cidades. Quero convidar todo mundo para comparecer ao Sena Contemporânea, que acontece de 18 a 30, em vários espaços da cidade e no ponto de encontro no Museu da República, onde acontecem os debates, toda a parte programada do pensamento de discutir para onde estão indo as diretrizes que movem o Sena Contemporânea, além das festas e um café para a gente se divertir um pouco também, que todo mundo se encontre depois das peças lá no Museu da República. de 18 a 30, agora em Brasília, nos teatros e no Museu da República a partir das 20 horas. Agradeço.